Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. O trabalho é o que transforma você. A família perfeita. E por que não viajar pelo espaço? Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Obrigado.